E olha, a polícia apreendeu 11 quilos de drogas, não é? Aqui na região metropolitana de Fortaleza. Quem vai trazer informações aí ao vivo é a nossa repórter Mara Rodrigues, não é? Vamos falar aqui com ela. Boa tarde, Mara. Que droga foi essa aí que foi apreendida? Cocaína, maconha, o que foi? Conta aí pra gente. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade 90. Aqui na mesa a gente encontra uma parte da droga que foi apreendida em três operações. Quase 11 quilos de skunk, de maconha, tipo skunk. Esse material foi apreendido no município de Maracanau, região metropolitana de Fortaleza. Mas não foi somente essa apreensão que aconteceu. Essa semana foi um trabalho muito intenso para os policiais civis da Delegacia de Narcóticos da Polícia Civil do Ceará. Outras apreensões aconteceram no município de Campos Salles. Inclusive com prisões. E também no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. Tudo essa semana. E quem vai explicar pra gente o resultado, o balanço dessas operações é o delegado titular da Delegacia de Narcóticos, o delegado Alisson Gomes. Boa tarde. Foi um trabalho muito intenso. Boa tarde. Exatamente. Foi um trabalho desenvolvido pela Polícia Civil do Estado do Ceará em três momentos distintos ao longo da semana. No primeiro momento, no município de Campos Salles, em apoio ao Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas da região sul do Estado, também da Polícia Civil, foi preso um casal que vinha transportando cerca de cinco quilos de maconha, além de 127 papelotes de cocaína. Estavam trazendo aí no ônibus do Estado de São Paulo aqui para o nosso Estado. Esse casal foi preso em flagrante, após o cão farejador do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas identificar eles transportando esse material em suas bagagens. Ainda na terça-feira, nessa mesma semana, conseguimos apreender esse material aqui que está exposto. Cerca de 11 quilos de maconha do tipo skunk. Foi apreendido num imóvel no município de Maracanau. Imóvel esse supostamente utilizado apenas para a guarda desse material. Ainda em desobramento, no terceiro momento, conseguimos apreender cerca de mais de um quilo de maconha, dessa vez no bairro Bom Jardim, aqui na capital. Também um imóvel utilizado apenas para a guarda desse material. Essa apreensão que aconteceu no bairro Bom Jardim foi um desdobramento do que aconteceu na região metropolitana? Sim, são desdobramentos de investigações realizadas aqui pela DENARC. Inclusive, a população pode nos ajudar bastante fornecendo informações. Nós temos o nosso canal de denúncia, que é o WhatsApp 3472 1560, onde o sigilo é garantido e a população pode muito contribuir nessas investigações, nessas apreensões de entorpecentes que acabam também por influir na redução dos crimes violentos que ocorrem em nosso estado. Porque sabemos que há, sim, uma relação direta dos crimes de tráfico de drogas com os crimes violentos, né? Sobretudo por conta dessa disputa territorial promovida por essas organizações criminosas. Obrigada pelas informações, delegado. E, portanto, são apreensões, prisões importantes para retirar de circulação esse material. A primeira operação aconteceu no município de Campos Salles, região sul do estado. Duas pessoas foram presas e o material quase seis quilos de entorpecentes apreendidos. O trabalho não parou, foi na região metropolitana, onde quase 11 quilos de maconha tipo skunk foram apreendidas pela polícia civil. E o trabalho também, ele continuou no bairro Bom Jardim com a apreensão de mais um quilo. Eu vou agora divulgar, gente, o telefone, porque em algumas situações a polícia acaba encontrando o local, como nesse caso da região metropolitana do Maracanau e também do Bom Jardim. Mas essas pessoas, elas fogem. Portanto, é importante você ter acesso ao telefone da Delegacia de Narcóticos para fazer a denúncia. O sigilo e anonimato são garantidos. Inclusive, esse telefone que eu vou divulgar agora é o WhatsApp. É o 34721560. Repetindo, 34721560. Através desse telefone você pode enviar texto, áudio, vídeo, tudo que possa embasar, e dar uma base para a polícia iniciar uma investigação, prender pessoas e também tirar de circulação materiais como esse aqui, como que foi apreendido no município de Maracanau, no caso, quase 11 quilos de maconha tipo skunk. Eu volto com você no estúdio. Ok, Mara. Obrigado aí pelas suas informações. Agradeça aí o delegado também pela atenção. Olha, eu tenho observado cada vez mais que os policiais têm solicitado sempre apoio, ajuda da população para essas denúncias anônimas. Elas se tornaram aí essenciais. Esse número aí para esse caso, esse número 34721560 é o número para você denunciar. Mas você também sempre pode ligar para o 181, para o 90, fazer a sua denúncia anônima, para facilitar o trabalho da polícia que fica aí correndo atrás de bandido, porque é bandido demais, meu amigo. Espalhado por todo o Estado, não é? Então parabéns aí à polícia por mais essa apreensão de drogas. droga essa que alimenta toda essa barbárie, essa matança que você vê aí, que a gente mostra de achado de cadáver, pessoas esquartejadas. Tudo isso é fruto desse tráfico de drogas, não é? Onde as facções se reúnem em torno dessa atividade criminosa aí, que é a principal para eles. Fazem a clínica geral, fazem roubo de carga, roubo de comércio, mas a droga é que é aí, né, o centro do agrupamento das facções criminosas, não é isso, Anderson? É isso, e é essa atividade, Márcio, que acaba financiando tantas outras que você falou e financia também a compra ilegal de armas, de armamento, para poder garantir aí o poder de fogo para esses criminosos que seguem agindo aqui no nosso Estado. Mas a polícia está aí, ó, fazendo esse trabalho. Não só a Polícia Civil, Polícia Militar do Estado, mas aqui nas rodovias federais, a PRF segue também realizando apreensões. Daqui a pouquinho tem uma nova apreensão da PRF. Teve prisão importante que nós vamos falar, vamos mostrar aqui no Cidade 190, mas agora a gente segue aqui falando sobre outro assunto. Meio dia, 17 minutos. Quanto você costuma pagar aí de...